O Clube Anfitrião, o Sporting de Tomar, ficou com a organização de patinagem livre. Tendo o apoio da Federação Portuguesa de Patinagem e da Associação de Patinagem do Ribatejo e da Câmara Municipal de Tomar, no que respeitou a toda a logística e incidência de espaços para o torneio e treinos dos atletas envolvidos. A Ângelos TV procurou saber, junto de dirigentes, atletas e responsáveis da Federação, a opinião sobre o campeonato e com esta nova forma de ter todos os escalões juntos e naturalmente, sobre a organização e sobre a cidade de Tomar. Falámos com Ana Cristina Claro, diretora técnica nacional da Federação Portuguesa de Patinagem e selecionadora nacional na modalidade livre. Está a ser um campeonato com um nível muito elevado. Acho que é uma mais-valia terem juntado todos os escalões, mesmo em termos de público e de conhecimento dos atletas uns dos outros, porque é assim que quando faz separado, os infantis não conhecem os séniores, os séniores não conhecem os iniciados, portanto, em termos de camaradagem, acho que tem sido uma mais-valia para a modalidade e para a evolução da mesma. Já a Elisa Pereira, delegada da Associação Desportiva de Penafiel, quando questionada sobre ter todas as classes no mesmo campeonato... Não é fácil, porque disponibilizar uma semana de nosso tempo para estar toda a semana com os atletas, mesmo em termos treinadores, temos outros atletas que ficam com menos treinos, mas penso que será uma opção a reconsiderar, a voltar a pensar, porque também ocupar três, quatro fins de semana durante o ano também alonga muitas provas. Quando procuramos a opinião dos atletas, Diogo Silva, da Associação Desportiva de Penafiel, pensa que... Está a ser um campeonato muito bom, este é o primeiro ano em que juntamos os escalões todos numa semana. As condições do pavilhão são muito agradáveis, é um pavilhão um bocado quente, mas o tempo também não ajuda, mas as condições são muito boas, o piso é muito bom e pronto, está a correr bem. E Damiela Sardinha, da Liga de Algés... O campeonato está muito bem organizado, as condições do pavilhão são excelentes, os balneários são grandes, dá para estarmos todos os atletas com espaço, não estarmos... E a cidade é muito bonita, o centro aqui é muito giro e acho que sim, fizeram bem fazer aqui o campeonato. Quando questionados sobre a organização e a cidade de tomar, os elogios são unânimes. Assim, sobre a cidade, é linda, não é? Pronto, eu já conheço outras passagens por cá, pronto, e é uma cidade muito agradável, acho que tem, em termos de logística, com os hotéis, perto e tudo, é perfeita porque não é preciso andar de carro de um lado para o outro. Em termos de organização, nada a apontar, pelo contrário, porque assim, puseram este pavilhão, tem umas condições excelentes para os miúdos patinarem, mas ainda conseguiram pôr mais dois à disposição de quem cá está a semana toda, para poder continuar a manter os seus treinos. Acho que tem uma capacidade de organização. As pessoas são incansáveis, os voluntários, não sei ao certo quem é o que é aqui dentro, mas realmente tem sido entre a Câmara e o Sporting Clube do Mar, desdobram-se, não nos falta rigorosamente nada, tratam-nos e os miúdos sentem-se muito bem. A cidade é uma cidade lindíssima, que acolhe muito bem os visitantes. Foi muito interessante, temos apanhado a festa dos templários no fim de semana passada, mas este fim de semana à noite continua a ser muito agradável passear pelas ruas de tomar. Estou muito satisfeita, porque esta semana tomar realmente é uma cidade muito agradável. Em jeito de balanço final, Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, disse à Ângelos TV. Permita-me fazer um balanço a dois níveis. Primeiro, aquilo que é ao nível operacional, de como correu o próprio campeonato, ao nível desportivo. Aquilo que me tem sido reportado é que o campeonato tem corrido bem, portanto este modelo de agregar os vários escalões está a correr bem, correu bem. Por aquilo que me dizem. Mas também para tomar, foi muito importante durante mais de uma semana, porque o campeonato começou no passado sábado e, portanto, termina hoje, domingo. Portanto, mais de uma semana tivemos, do ponto de vista da cidade e do concelho, tivemos uma grande divulgação por todo o país. Bem como tivemos pessoas de todo o país, aqui na nossa cidade. A indústria hoteleira esteve a níveis quase de 100%. Em algumas unidades hoteleiras atingiu-se mesmo o 100%. A restauração também se ressentiu, no bom sentido, obviamente, do campeonato. E, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Perguntámos ainda se tinha conhecimento do desafio deixado pelo Presidente da Federação de Patinagem e se tinha alguma resposta. Tenho conhecimento do desafio. Devo dizer que foi fechado ontem, sábado, a aceitação por parte do município de tomar do desafio lançado pelo Sr. Presidente da Federação. E, portanto, aquilo que vai acontecer é tomar, estar na candidatura, e penso que está encaminhado, porque vamos assinar um protocolo com a Federação Portuguesa de Patinagem, para que a Taça da Europa seja realizada em tomar em novembro deste ano. Desta forma terminou o Campeonato Nacional de Patinagem Livre, prova que se revelou um sucesso quer nas prestações desportivas, quer na organização do Sporting Club de tomar. E, portanto, o Campeonato Nacional de Patinagem Livre, prova que se revelou um sucesso quer nas prestações,